Bom dia, vamos começar nossa sessão de músculo, hoje a gente vai falar de trauma em tornozelo de pé, focando mais em tornozelo e no tornozelo focando mais em raio-x, tá certo? Então é uma aula, muito vocês falam, e eu só faço, e essa aula vai ser muito por causa também, tá certo? Então se prepara, vamos começar com a anatomia. Para começar pela anatomia, nós temos aqui o tornozelo e o pé, o tornozelo vai ser dividido em retro-pé, que é o caso, e o médio-pé. E o anti-pé aqui já são as falantes e os metatarsos. O retro-pé tem dois ossos, o tarsos e o calcâneo, que eles se articulam com essa articulação aqui de chopar, que é a articulação do médio-tarsal com o médio-pé, que é, aqui nós temos o osso navicular e o cuboide, e três ossos puniformes, que é dividido em puniforme medial, lateral e intermédio. Aqui, logo à frente, na junção, na articulação entre o médio-pé e o anti-pé, nós temos a articulação de Lysprank, que é a articulação do tarsos-meto-carsal. Temos os 5-metatarsos e as falantes. Pronto, esse é mais isso, mas tem mais coisa de anatomia. Pronto, aqui a anatomia dos ligamentos, certo? Esse primeiro ligamento aqui é o ligamento calcâneo-fibular, certo? É um dos ligamentos, inclusive, que rompei na torção. Calcâneo-fibular, aqui nós temos o ligamento talcâneo-fibular posterior e talcâneo-fibular anterior. Acho que é isso que está se falando, é a vista lateral. Pois é, essa é a vista lateral, mas tem outras vistas. Na vista medial do Tormuzel, a gente tem, no caso aqui, o tibio-talar, acho que é um tibio-talar, aqui, sabe? O tibio-talar, aqui, sabe? O tibio-talar, aqui, que é o tibio-talar. Aqui é o tibio-talar, se não me engano, é esse aqui de trás. Aqui é o tibio-talar. E esse aqui é o tibio-talar anterior. Tem esse tibio-talar anterior e posterior. Posterior. Exatamente. Tibio-talar anterior. E tem mais um complexo ligamento. Aqui é a cibia-sono, né? Aqui é a cibia-sono. Mais em cima, né? Aqui nós temos, nós vamos ter dois ligamentos aqui, que seriam o tibio-talar, o tibio-talar, o tibio-talar e o posterior-gistalar. Tranquilo, muito bem, é isso mesmo. Então, esses são os componentes, os complexos ligamentais. Tem o tibio-tod, né? Que é mais medial, tem os laterais e tem a cibia-sono. A gente vai participar do mecanismo de voltura, primeiro, mais tarde, tá certo? Agora, a cibia-sono. Agora, a cibia-sono. A cibia-sono. Primeira, a cibia-sono que a gente vê é anterior posterior, o paciente da cibia-sono. Esse cassete de filme é através do pé do paciente e aí o peito de raio-x vai pertenicular essa região. E esse posicionamento vai ser bom para visualização do malelo medial, do pé lateral, do talus também. Nota que nessa incidência acontece uma sobreposição entre a fíbula, que é o malelo lateral, e a tibia. Veja o cistão. Aí, para eliminar essa sobreposição, faz a outra incidência. Tem que ver que eu, né, Ricardo? Não. Meu cara, essa daí é essa. A do encaixe. Que é o encaixe. Que é uma rotação interna em 10 graus, que elimina exatamente essa superposição que eu vou contar tudo, né? Da superfície negra da fíbula, da superfície lateral do talus. E também chamada de um invertido. Esse aspecto ali do contorno do talus. O encaixe da articulação do calcão, né? O calcão ainda pode fazer. O paciente da fíbula lateral, Ricardo, que fez raio-x vai pertenicular essa região. Vai em posição neutra. E aí o cistão vai em direção ao malelo medial. É importante que nessa incidência dá para ver o chamado terceiro malelo, né? Que é essa parte posterior aí da tíbia. O chamado terceiro malelo, que até é importante nas fraturas aí. Para a gente ver que tem a trimalelo lá que pega essa parte posterior. E aí o cistão vai ser usado. E aí o cistão vai em direção ao meio dos orçais. Colocando o pé sobre os joelhos, apoiando o pé sobre o filme. E o fete também orientado vertical, né? Dirigido para a base do primeiro oito passo. Isso. Essa incidência levou outra vez, exatamente, principalmente os ossos do metaparsal, também as falantes, e na imagem do lado ele está mostrando aquele primeiro ângulo intermétrico do metaparsal, que é de aproximadamente 5 a 10 graus. E ele assinia a avaliação da deformidade do antepé, sendo capaz de quantificar o grau da deformidade do metaparsal em varo, o que aí se associa também com a existência de álice de varo. Seria calculada, essa linha que passa aí para calcular o ângulo, ela passa no meio da diástase do primeiro e do segundo, aí ela se unge um pouco mais abaixo, aí ele passa no fórmula. Vai ter o ângulo de internet, o metaparsal em varo? É. É. É preciso demonstrar aí, né? Tá, agora eu acho que vou botar. Você pode calcular aí o ângulo do lado pessoal, o ângulo do metaparsal em varo? É, geralmente, eu faço os adaptamentos de um ângulo de COVID, né? Eu faço no meio da diáfice do... Eu preciso me dar conta... Você é como eu faço, né? É como eu faço, né? Eu uso a ferramenta do ângulo de COVID, traço a primeira linha aqui, vertical, no eixo, né, da falange proximal do ângulo do primeiro, e também faço o eixo do primeiro, mas da társo. E aí, eu vou dar o cálculo do ângulo de COVID. Falou uma nota. Falou uma nota. Falou uma nota. Falou uma nota. Falou uma nota em graus. Falou uma nota em graus, aí a gente vê se tem algum despauso. Lembrava que não tem que ser. Ah, foi para a crescita. Não, para que você fora, por favor. Exato, assim, não daria, né? Queria que ser um... Não, entero. Mas a diferença... Aqui é a incidência do perfil, que é feita também dentro do lateral, também com o joelho foco pretido, o pé é apoiado sobre o cassete do fio, o pé é apoiado, e o feixe central é direcionado para a região médio e parcial, e ele é para mostrar a projeção da força sinopial, o tubérculo posterior, no qual se insere o tendão do calcânio, o tubérculo medial na superfície plantar, onde a trácea plantar, se insere, e também o tubérculo anterior da cristã, o superior do calcânio. Acho que é isso, e também mostra bem as articulações, de chupar e de chupar, e no escândalo. E aqui é a alunica do pé, que aí vai pegar o pé como se estivesse na resistência anterior, aliás, como se estivesse na resistência AP, e vai inclinar no sentido médio, vai levantar a parte do lateral em 40 a 45 graus, ou seja, vai, a superfície medial vai ficar mais apoiada sobre o filme, né? E aí o feixe vai ser direcionado para a base do terceiro metatarso, e ele é bom para mostrar, né, as falões, os metatarso, e a parte anterior da articulação subitalar, e talo no abitualar. Ele vai focar sobre a posição dessa parte proximal aí dos metatarso. É bom para ver também as faturas do quinto, né? As faturas do quinto metatarso. Sim, com certeza, porque ele está todo se expõe total. Corizões também, corizões para passar. Só mais uma coisa, movimentos são esses? É um movimento de reversão e inversão, né, do tornozelo, mas é, se eu falo, supinação e abução, né, o de cima, supinação, debaixo, abução do tornozelo e rotação externa, né, amigo? É, reversão e inversão, ou cronação e supinação. É, e o último, falou? É a rotação externa. Pronto. E agora, finalmente, os casados. Tem um traço de fratura, um malelo radial, da tia, né? Fratura única, um traço simples, do raio-x, do tornozelo. Eu acredito que seja, eu não vejo no outro local de traço de fratura, eu acredito que seja uma fratura classificada como um malelo. É, ali, no final dessa imagem, nós temos o, no outro caso, né? Também uma linha de fratura na fíbula, né, no malelo, no caso, lateral, no malelo lateral da fíbula. Então, é um traço simples de fratura, aparentemente sem luxação da, sem luxação aqui da situação, não tem um deslocamento expressivo. É, é isso. É na segunda tomografia, no poste coronal, que a gente consegue visualizar cada uma fratura que traz cifre de fratura no maleu. É, isso é uma confissão do primeiro, mas é isso mesmo, é só um exemplo de fratura no maleu lá, não sei o que vocês falaram, certo? Aí... Aqui nós temos uma geografia, e aqui você já fez? Oblipo. Oblipo? É, está exatamente a feita. Aqui nós vemos uma luchação aqui, tem uma fratura aqui da fíbulo, fratura da fíbulo, com deslocamento lateral, aqui, para o elemento distal da fratura. Nós temos também uma fratura aqui, dessa parte aqui do maleu, do maleu medial, aqui para frente, ele deslocou para cá, certo? E o talus aqui, ele está meio taluchado, né? O talus está deslocado, deslocou. Isso aqui, aparentemente, é uma fratura pelo mecanismo de, no caso, inversão. Você faz o cara como o maleu lá, esse cara? É, sim. O maleu lá, justamente. O maleu lá, fratura, né? Pegando o maleu tibial e o tibular, certo? Se for verdadeiro, não sei se é uma questão de incidência, né? Mas, assim, a fíbulo proximal, a fíbulo proximal, ela não está se ensinando para o intervalo articular, tibial e talar. Não sei se isso é verdadeiro, se for verdadeiro, é bom falar isso no áudio. Porque se o colega tiver interesse de fazer a dedução de forma de dureza, vai fragmentar, e talvez ele não consiga que a fíbulo está em depósito na interface articular. E lembrar, nesses casos, sempre que você tiver um acometimento de maleu lá, uma levão de água, uma levão lateral, você tem que ter uma levão lateral posterior. Então, você tem que fazer uma incidência, em perigo, para que você possa ver a função posterior da tibia, na interface articular, para tentar entender se o mecanismo que transmitia uma energia foi anterior do maleu medial para o lateral, ou se foi posterior, e, portanto, fragmentou também o maleu posterior. Para ver a seguinte. E agora, é isso? A gente falou, a gente tem essa fratura, essa energia digital da fíbulo, é uma fratura, e aqui também parece que tem. Uma lua medial, é uma lua medial e lateral. E uma lua posterior também, na segunda imagem, né? O caso seria três maleu lá. E a gente conhece. O mesmo paciente. É o mesmo paciente. É o mesmo paciente. É o mesmo paciente. Justamente, uma fratura tri-maléular. Está certo? Nenhum, o que eu tinha falado, o terceiro maleu, a porção posterior da tibia. O que eu quero escrever, sempre escrever, exatamente, fratura transversal, simples, completa, do maleu medial da tibia. A seguir, fratura oblíquo, completa, simples, da fíbula digital. E se você puder descrever, como a gente está vendo, aquela tri-maléular, ela já não é uma opção da tibia da tibia, né? Ela tem que ser o método de afisária. Ela está transmitindo a energia da tri-maléular, então não vai ser a etisária. Então, essas pormenorizações, depois vocês concluem com os juntos achados que já estão na tibia da tri-maléular, você pode fazer dessa forma. Mas é importante destacar a fratura, porque o colega pode tentar porrigir isso aí de forma isolada. Obrigado. tem aquela fratura aí, é uma fratura de pilão, né? É uma fratura complexa, uma fratura cognitiva, tanto da tibia, quanto da fíbula. E, nesse caso, tem uma fratura aí do maléu lateral, aí mais distal, na região da fíbula. Mas, acho que a fratura, quer representar a fratura em pilão, né? É uma fratura que chega até as frases articuladas ativas, que é o que vai diferenciar do que seja só o complexo ou o cognitivo. Qual é o mecanismo, geralmente, das fraturas? É um problema de alto impacto e... Não é um problema. É... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Exato, exato. Eu queria, é assim, com pressão. Aí, para entender, né, por que fratura em cima, na diáfrica, e por que não fratura, por exemplo, o talus, que assim, das moscas, transmite energia, a membrana interosa. Então, ela vai transmitir a energia em cima, ela desfragmenta, e aí, como o impacto é muito grande, que ela quer dar um fragmento na diáfrica, então, você que é uma indutiva de acisar. Por isso que o talus, no perfeito, não é, 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 acho que aqui não precisa nem falar, porque a gente já comentou tudo, né, tem as, 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 pegando, é, a porção mediária lateral, as, as, tem maleodores pegando o posterior e as complexas, né, que seriam a, é, a fratura do pilar, no caso, e dá para pular isso aqui. Então, basicamente, já o que a gente já falou, o Heitor, o Heitor já falaram, é, a gente também tem outras fatores que são mais específicas, dependendo do, do tipo, é, de, de impacto, é, o, o da, o mecanismo do trauma, que não são contempladas, nessas, tem, tem novos específicos, também, tá certo que a gente vai comentar depois, mas tem uma classificação também. É, classificação de um pé, né, sabe, boa. Uma classificação de um áudio que eu mostro, uma classificação das razões de um não-desbo, que é, pode ser, né, subinação, aliás, eu acho que é, tá certo? É, ela, a gente vive, essa classificação, ela se, se, tem uma associação com a de verbas, exatamente. Essa primeira é o BPA. Tá, que seria um BPA, que é a fratina da prescrição na ação, eu acho que, deixa eu ver, essa seria, um estágio, não é um estágio 2? Ah, não, que é isso. Sim, no estágio 1, ocorre a pressão de, a lateral, então, lateral, lateral, que resulta na ruptura ligamentar, ou fratura em abução, do maléu lateral, né, como eu mostro aqui na sua imagem, o maléu lateral, abaixo da cinesmose, o que o acíquico, como uma fratura estável, né, do maléu, do maléu, do maléu, aqui seria o estágio 2, que já é uma fratura listada, que a fratura, ela é o BPA, do maléu medial. E o mecanismo? É, não, o estresse, nem a supinação. Muito bom. Então, supinação e rotação interna, né, ela é uma supinação com rotação interna. Boa, é isso que você precisa ver. O que é que causa o trastro de fratura no maléu medial? Tipo, dois. Boa. Ah, é uma compressão do talos, lá cima, não é que o trastro, o trastro de fratura no maléu medial. Pode ter uma rotação. Pode ter uma rotação. É só uma rotação, uma rotação, mas é mais intensa, digamos assim. Porque, por isso que os traços de fratura são traços distintos. Enquanto um traço é transverso, o maléu lateral, o outro é o brilho lateral. Aí o mecanismo é a progressão. Estágio 1 vai para o estágio 2, certo? Então, nesse estágio 1, a gente tem um mecanismo de pull off, que ele puxa, causa essa fratura lateralmente. Aí, quando continua o movimento, você tem o empurrão, o push off, que seria o do medial. Entende? Então, você não vai ver, nesse mecanismo, você não vai ver o segundo sem o primeiro. Você vai ter que ter o outro, que vai de um para o outro. Está certo? Mas tem mais coisa. Isso é o subinação com rotação externa, que seria, juntando, o quadro verde seria o pé verde. É um estresse, ele vai dar uma parte distal da píbula no nível da sindesmose, tipo pílula, em que ocorre a ruptura do pingamento, tipo pílula posterior, causado por forças de rotação externa no pé sublinado. Aí tem os tipos 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 é estável, e é causa da ruptura da sindesmose anterior. O tipo 2, o tipo 2, ele também é estável, e ele causa uma ruptura alíquua ou em espiral da pílula. O tipo 3 já é instável, que é uma ruptura da sindesmose posterior ou fratura do maleu posterior. Aí está difícil, mas é uma fratura do maleu posterior, está destacado ali o fragmento, logo abaixo do número 3. É isso aí. Ah, tá certo. Aí o 4, que seria também frustável, é uma ruptura do maleu medial ou a ruptura das bandas colaterais medias. Isso é importante, eu quero lembrar também que o professor Mísio, que é o mesmo ressonância, que não precisa ter o traço de fratura do 4 para ser um 4. Se tiver ruptura ligamentada no deltóin, chá é 4. Ou a energia já transmitiu até lá. Então, quando tiver a ressonância, mesmo sem ter traço de fratura. Beleza. E eu tenho mais coisa tomando. Só o Zé Rion fala. Esse daí é na tronação, na tronação externa, que seria um VBC. Ele acorde num nível mais alto, que é uma fratura, que é a nível mais alto do que a sindesmose. É a sindesmose. É, a fratura de toda a sindesmose e a estabilidade do museu é causada por força de rotação externa em pé tronado. Aí tem também o tipo é um, dois, três, e o quarto, que eu vou botar aqui, eu não vou botar aqui. O um é estado também, ao colar do sol do maluco medial e do tipo ali na bancada. É o tipo dois, ele é também estável com a fratura da sindesmose anterior. E o tipo três, instável, em fratura do fibular a cima da sindesmose. E o tipo quatro, instável, a bução do maluco posterior ou a fratura da sindesmose posterior. que ele bota aqui, não é? Enfim, mas em outro plano de falta que dá para a gente ter a moção posterior. Aí, por conta da rotação, né, a força, ela acaba se distribuindo, acaba com o conhecimento da linterose e acaba, pela rotação, acaba do prato do maluco isolado mais em cima, né? Perfeito. Então, a transmissão de energia era anterior, nos outros casos, era toda posterior. Então, primeiro, você vai tratar o maluco medial para depois ir com o comportamento anterior. Aí, ele vai para a sindesmose primeiro. Ele afasta tanto a fibula, afasta tanto a sindesmose, que isso causa, quase que uma função do maluco posterior. porque o ligamento tibio-fibular posterior é extremamente espesso. Enquanto o ligamento tibio-fibular anterior é bem fininho e pode ser movido, e a gente olha, inclusive, ver os outros só também, ele não vai transmitir tanta energia, porque ele é muito fino. Já o ligamento tibio-fibular posterior, por ser muito espesso, ele acaba determinando a função do maluco posterior pela afastamento da fíbula, ao invés de determinar uma ruptura do ligamento. Então, é por isso, mais ou menos, que acontece isso e a imagem fica bem demonstrada ali naquele corte axial. de relembrar, né, que essa ruptura da membrana interior vai causar uma fratura na fíbula, na porção mais próxima ao zéu. Então, o que a gente tem que entender desse mecanismo é que, por exemplo, se você tem no exame de imagem uma fratura exclusiva do maluco posterior, sem que seja um mecanismo de compressão direto, de drama direto, movimento de intuição, envolver o maluco posterior ou ele seria um estágio C, um estágio 3 do VFRP, ou um estágio 4 do VFRP-C. Então, logicamente, ele teria que ter outros estágios antes, certo? E aí, você tem que investigar se tem alguns outros traços de fratura, né? Aí, no caso, se você vê uma fratura no maluco posterior com a fíbula distal normal, isso aí vai a favor do seu VFRP-C, porque no VFRP começa a ter uma fratura oblíqua do maluco lateral, e aí, nesse caso, você perderia uma complementação do exame e ajuda da parte proximal da perna. Isso que o Bruce falou é muito importante e é extremamente prático, vai acontecer. Se você não souber disso, você vai perder fraturas da perna. Ou se o colega volta a perder, ele obviamente vai pedir também, já suspeita, já perde, etc. Mas se não for, enfim, o colega, por exemplo, pede, teatro ou criança, você tem que saber disso, muito importante. Tranquilo. E um resumo do que a gente falou até agora, nas duas classificações, lembrando que as estáveis, né, seria, tipo, do A seria do 1, e as restantes seria do 1 a 2, certo? Então, 3, 4 seriam as instáveis. Só um esquemãozinho. E também, aqui, que eu não vou falar todo, a título de Google, a classificação alta, aqui, pegando todas as informações das fraturas maleolais, as fibulares e as tibiais, dá umas 10 páginas de print, que eu tirei, então não tem como falar isso tudo, tá certo? Só para vocês darem uma olhada mesmo. Então, se você for fazer um laus, tem que conferir, porque realmente não tem um. Não vou nem passar e ficar falando de um em um, porque não faz sentido. E tem mais um caso depois disso aqui, tudo pronto. vamos lá. Aqui a gente querendo a gente trouxe no primeiro, que eu tenho que mostrar aqui um prazo de estrutura, né, realmente decente do maleol medial. No aspecto mais medial dele, tá com um prazo horizontal, né, transgressor, e aí ele vem e se estende até a articulação digital, tendo uma comunicação que é titular, no caso. e aí tem alguma coisa a mais, você diria, alguma classificação? pode dar para o sequência. de não. Então, não é? Não é? Então, aqui a gente tem a plaga de crescimento, e aí é uma fratura que envolve ela e vai em direção à região da epífise, da fíbia distal. E aí, pela classificação de saldo é velho, seria o pífise de 3 morros. É isso mesmo. E só revisando, né, a classificação de saldo é heres. E a gente tem no primeiro, na primeira imagem, seria o nosso normal, né, do tornozinho, e aí, consequentemente, a gente vai ver os outros saldo é heres de 1 a 5, né, o pico 1. Então, é basicamente um deslizamento da plaga de crescimento, e o tipo 1, você vai ter uma fratura que vai envolver a região da metáfise, tipo 2. Tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 2, a metáfise, tipo 3, pega as descendentes até a epífise, que é o caso. Ativo 4, pega tudo, no caso, tanto saldo para a metáfise, como para a epífise, e ativo 5, é o pífise. Muito bem. Fiquei com mais um casão agora. Nessa radiografia de tornozelo em AP, as redes de áudio, né, a gente viu uma via adolescente, pegando o maléu lateral da tíbia, estendendo-se para a articulação, a gente vai falar, o sujeito de fratura, mas não vejo, mas nem muito, nem um outro sujeito, só, olha. Aí, aquela fratura do... Pronto, aí aqui a gente confirma pela tomografia, né, tipo, coronal e axial, essa fratura do maléu lateral da tíbia, e aí que seria a fratura de tilô, tilô, eu não sei se pronunciar mais a ideia. Ou mesmo. É, que é um mecanismo de abdução e contração estéril, né, no caso, a função da margem lateral. Eu só lembrando que o que diferencia é essa da... Então, a gente tem um paciente que tem a fisa aberta, né, porque esse paciente tem a fisa aberta, aí essa fratura, ela seria um fato real, tipo... Tipo 3. É, tipo 3. Porque ele está se estendendo inferiormente, né, aí o que ele fala, para você levantar do maléu lateral da tíbia, se a triplanar, é porque a triplanar ela se estende superiormente, e isso nos casos faz isso que vira bom, né, a triplanar, ela se estende superiormente na fisário, e a tíbia, ela se mantém somar para a região intelectual da fisário. O que a Marisa falou, tá certo, eu só vou, só vou... Essa fratura, especificamente, ela seria o tipo 4, de chocolate Harris, porque ela vem, ela vem a transversão, certo? É, isso, não, se você falou, tá certo, pessoal. Tem algum mecanismo específico dessa fratura? Ela foi verdadeira, eu disse. Ela tira a sobreposição, isso. Tá, então essa aqui seria um mecanismo de abdução e rotação de terno, tá certo? E você tem que mencionar, você tem um desenho mais de 2 milímetros, tá certo? Porque aí seria indicação de cirurgia, ou se tiver irregular a específica articulada, tá certo? Mas é basicamente isso que a Marisa falou, e a Marisa falou, tá certo? Pronto, aqui a gente também pegou uma radiografia do museu, a ter um perfil, que se destaca uma linha radionocente, que vai, que se estende da placa de crescimento até a epífise, e nós vemos um perfil que ela também se estende acima, pra cima, né? Pegando, não sei se metáfora de áfrica se aproximou, né? Então é a fratura que, tipo, a fratura que é a mais monitora, né? Que é a fratura de planar, certo? E tem um mecanismo de coletação de contato e rotação externa, e aí a minha fratura que se estende em dois planos, né? Tem a minha linha, que é isso, tem a articular, né? Seria só ter heres 4. Seria só ter heres 4. É, mas tem outro nome pra esse caso que eu sei. É, Marmo, Marmo. Ou, a Marina acabou de soprar, tinha soprado, agora vou, a triplanar, né? É, vou do Paulo. Desculpa, não vou não ouvir. É, aí no caso, esse tipo de fratura seria com uma maneira de flexão plantar, com rotação externa, e observa que se não tivesse esse terceiro plano de componente, seria uma fratura de tilópolis, né? Juvenil, se for só a imagem à esquerda. Aí, se for só a imagem à direita, seria um solterreio tipo 2. Juntando os dois, é um solterreio tipo 4, como o Heitor falou, certo? Boa. Ok, isso eu já falei, pronto. Bom, eu acho que é um solterreio. a luma com a lesão da enterose, a planta de almoço de passamento da tíbia e a tíbia, também a buchação medial, subbuchação medial da tíbia. Deixa eu ver se tem algum próximo que foi lá, o livro da rima do seu discípulo. Tem que não, acho que é mais aqui na diálise da fíbula, o livro da rima do seu discípulo, como o discípulo do seu discípulo, como o discípulo do seu discípulo, como o discípulo do seu discípulo, que seja o discípulo do seu discípulo. E, também, atualmente, há a atenção da enterose, do aumento do espaço. Então, atualmente, o mecanismo é o carvalho, em que a força se distribui através da enterose, e o perguntei, se ele está na rima do seu discípulo, no texto digital da diálise da fíbula. Esse mecanismo, né, geralmente, está disponível pelas faturas humanas. O que é isso mesmo? 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 Geralmente, há um bom diálogo, um diálogo, que é, que ele já fala que é a presão da enterose, com extensão, a luz. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? E o ligamento neodófico também. A gente vê um aumento, né, de um tratamento, do modelo neodófico, que ele não deve passar 4 milímetros, ou 2 milímetros a mais do que a distância superior. Beleza. Essa fratura, a gente já tinha comentado antes, a gente falou das classificações, que a gente já lembra a classificação dela. É C, é C, é C, é C qual? 3 ou 4? 3 ou 4? 3 ou menos posterior e no mínimo 3? É, no mínimo 3. A gente não consegue ver posterior, né, então no mínimo 3. Aqui só um esquemazinho comentando que a gente já pode comentar, certo? Que provavelmente teve a liberdade de ter ouça, e nem a Marguer também acabou de falar, sabe? Lá para o próximo, se não dá a pena. Oi, pessoal, vamos lá. Em volta de... Que é... Que é... Que é uma criança, né? Que é uma criança, né? Que é uma criança que eu ajudo a criar. É difícil de ver quem está aqui, né? Que é um... Que é um... Que é um... Que é um... Um... Que é 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 um... Aspecto... Medial... Que é o... E... E... É isso, basicamente, né? E... Isso é... E, provavelmente, é um ligamento... Do plano anterior... Do plano posterior, né? Dois distais, né? Agora a gente vê aqui a tomografia, a reconstrução se ela for mal, né? A gente vê que realmente tem uma praticatura, né? Simples, como motivo. É um simples, né? Não, 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 não. Tem a comunicação particular, particular. Não fiz uma passada aqui, não fiz nada adaptar. Pronto, aí você tinha mencionado um ligamento, qual foi? Um ligamento, um resultado fibular, somente, provavelmente... Pega aí, tal fibular? É tílio fibular. É tílio fibular. E tem um nome, essa pra tudo? Tem aquele... O primeiro nome, eu não me atrevo a falar mesmo, mas ela é forte. É esse aí, se não é esse cara. Pode estar falado. Ligamento de fibular anterior é ligamento frágil. Por que aconteceu essa fratura? Promete, foi um mecanismo de aversão. Mas acho que tem uma outra coisa interessante que a gente pode lembrar. O ligamento de fibular é um ligamento frágil e mesmo assim reabulsionou esse fragmento. Por quê? A física. Física, né? É um olho. A física aberta. Então, como a física é mais frágil do que o ligamento, o ligamento fica íntegro e ele acaba abulsionando aquele fragmentinho da física. Então, geralmente, é uma fratura que vai se estender até a física e vai ser uma fratura sempre pisada que vai lá e só o de resto. Isso aí. Boa. Muito bem. E aqui tem só a misturação fragmento abuso com a... Aí na imagem não tem a física, mas deveria ter, porque é um mecanismo que é disponível. Beleza. Vou lá de novo. Não estou empolgada, mas não estou chato. A gente tem que ser assim que vai te ver com o tal que ela é... Não estou empolgada. É da mesma pessoa, são pessoas diferentes. É da mesma pessoa. É da mesma pessoa, sério. É da mesma pessoa, sério. É da mesma pessoa, sério. A César está apontando, mas dá para ver aí onde ela está apontando. Essa fratura aí ela é um tipo de fratura que ela é causada por um mecanismo de uma compressão, um trauma crânico caudal. Se não me engano, eu acho que é isso que está querendo constar. É aquela fratura dos amantes, é isso? Que é uma fratura que... Eu não botei o outro não nessa. É uma fratura do calcânio, é um trauma de alto impacto que acaba... Tem um ângulo do calcânio, tem um ângulo de bola, que quando esse ângulo... A fratura acaba comprimindo assim no caso do calcânio e ele acaba se retificando, horizontalizando um pouco mais. E é isso, quando esse ângulo de bola fica menor que 20, essa fratura pode ser chamada, né? Fratura dos amantes. Agora, o fato dos amantes, porque ele tem que estar com uma queda de almoço quando o calcânio caia do lado. E o importante desse tipo de fratura é procurar fratura de coluna também porque é um trauma de alta energia. Excelente, Igor. Isso aí é o ponto principal. Quando você vir as fraturas de calcânio, provavelmente o mecanismo de calcânio, se há um tempo clássico, que é o ângulo antes por conta dessa história brasileira, como isso estava comentando, Enfim. Mas o importante é a busca de gratificar a coluna que pode ser tratado de social. Um texto oficial. Muito bem. No caso, só para confirmar o que o Heitor falou, a história diz que ele caiu em um andém e machucou o pé esquerdo. Então, realmente foi grau já. O que está aqui? Porque... Alô, tudo já vai lá. Mas eu não botei o nome, mas gostei. Legal. A classificação é de fato muito calcânio. O tipo 2 é a fratura do bico, que pode ser tipo A ou tipo B. Pode ser tipo A ou tipo B, com a avulsão da inflação do menino do calcânio. O tipo 3 é a fratura do bico, que não se estende até a articulação... É isso mesmo. Tá acabando os casos, faltam só, acho que só dois três, né Qualquer um, quem quiser É o próximo A gente realmente tem aqui uma parte do fundo aqui uma parte clara uma lei lateral tem uma subpuxação do talus Então, o cabinecólico pode fazer a posição a posição, né A posição que não serve uma posição espiritual O pino que tem essa subpuxação né, que ele vai passar o cabinecólico É, a função de fato A subpuxação é direita com o que? A articulação do talus como natural Tu acha que cê sube sube no chão? Esse é o melhor eu vou usar meu dinheiro o tabu do chão porque entendeu totalmente a concorrência, né A articulação Onde é que tá o talus? O talus tá ali? Certo Aí os outros eu vou usar meu 이야기를 por aqui, né Quem tem o cubo não é esse e o cubo e? Esse aqui é o cubo Não to trocando Você quer o navi no cubo e esse aqui é o cubo Ah, não vai ser o cubo Não Também não é não É Eu acho que não Eu acho que não É É Eu acho que não Mas, peraí Alô, esse já conta do cubo que mesmo É Eu acho que o cubo Exame estático, né? Mas o que eles queriam ouvir de você é o que aconteceu com o Tarot, no caso. Mas teve uma rotação do Tarot, né? É, exatamente. Então, não foi só uma simples luchação, né? Ele rodou todinho. Então, é extremamente instável. É uma classificaçãozinha. Essa é a classificação do Tarot, que envolve as faturas medicais do colo, né, do Tarot. E aí tem três tipos. A tipo 1, ela não vai causar um desvio em relação à articulação do Tarot. Certo? A tipo 2, já é a hora da causa, essa subluchação ou luchação do Tarot, na articulação em cima, está lá. E a tipo 3, ela vai ter um desvio, outro do Tarot, certo? É, geralmente fica travado, atrás aqui do sustentáculo. E ela vai ter uma superfície que vai virar no sentido lateral. Basicamente isso. Basicamente isso. E qual seria a do caso anterior? Realmente ok, né? Boa. Talvez era esse mesmo. Mais dois casos. Isso aí é a fratura de base do futuro. Aí está querendo fazer a demonstração. São duas radiografias, né? No caso, uma está em AP, a outra está em oblico ou perfil. São dois diferentes. São dois pacientes diferentes. A primeira que é demonstrar uma fratura. A primeira que é demonstrar uma fratura, se não me engano, essa primeira que é mostrar uma fratura avulsiva. Uma fratura avulsiva. O que acontece, né? A fratura avulsiva do quinto metatapso. que ela pode se diferenciar desse outro tipo de fratura aqui, que seria a fratura de Jones, né? Que é mais de dois centímetros da volta aqui do quinto metatapso. São mecanismos diferentes. São mecanismos de fratura diferentes. Essa fratura avulsiva aqui, ou a linha de fratura, ela não é transversal como a de Jones, né? Ela não é uma fratura transversal. Essa fratura avulsiva, ela também pode ser chamada, acho que é de pseudo Jones, eu acho. Então, ele pode ser chamado, tá menos de dois centímetros aqui da base do quinto metatapso. Foi trazendo nem lá. Foi trazendo nem lá, né? Foi essa aqui, né? Isso. Entrado, não confundi com o centro de ossificação, geralmente o centro de ossificação, a linha, entre aspas, seria o braço de fratura, ela é horizontal, ela é seguindo o eixo do metatapso. Pronto, aí tem um último caso. Isso aqui. Isso aqui é uma... Uma radiografia. Já vou falar o quê? Um antifé, ainda mais que o antifé é o universo. Olha, a gente observou a fratura, provavelmente conjuntiva, da base do segundo metatapso. E associada a isso, já na arte da primeira, na reconstrução, né? Desde a barata da comunitiva, desde a extensão articular. E que se associa a um aumento da distância entre o primeiro e o segundo metatarsis. E aí, essa fratura, ela tem um número, né? Que se chama fratura de alice frágil. Esse do metatapso também deve ter, não, não. Mas esse do metatapso é o terceiro. A fratura de alice frágil. O que chama fratura de alice frágil? Ela pega a articulação do ligamento. Tem algum outro tipo? Essa aí foi separando, mas tem algum outro? Ela pode ser divergente ou pode ser omulateral. Esse caso seria uma divergente. A gente vê que o primeiro metatarsis vai se deslocando medialmente. E a omulateral seria o deslocamento, né? Do primeiro a quinto metatarsis e desviado lateralmente. O ângulo que a gente comentou no começo da aula. Aqui, o ângulo do intermetração. Intermetração. Beleza, a gente vai pegar isso mesmo. E aqui as referências, tá bom? O rádio eu já assisto aqui também. Algumas imagens. Me agradeço.